Bom dia, bom dia! Hoje a gente está em São Luís do Paraitinga, uma cidade que é uma gracinha, gente, tem muita história aqui, um clima de interior, assim, a pracinha, o coreto, e tem muita coisa legal para fazer por aqui. Tem trilhas, tem cachoeiras lindas, tem cachaçaria, tem esporte de aventura, tem muita comida boa, e é isso que a gente vai mostrar nesse vídeo para você. A gente precisou morar fora por oito anos para entender que a nossa região, o Vale do Paraíba, é incrível. Bom, São Luís do Paraitinga fica no caminho de Ubatuba, na rodovia Oswaldo Cruz, na região chamada Vale do Paraíba, que é a nossa região. A gente é de Taubaté, que fica só a 40 minutos daqui de São Luís, e esse vídeo faz parte de uma série Vamos Fugir para o Vale, que a gente está produzindo aqui na região para mostrar lugares incríveis e ainda pouco explorados, pouco conhecidos. Então já se inscreve aí no canal para não perder nenhum vídeo. Aqui na pracinha em frente à igreja é onde tudo acontece. Tem o coreto, olha que belezinha o coreto. E aqui sempre tem eventos, até tem uma estrutura montada aqui. Cara, é uma praça muito gostosa, o pessoal senta aqui para bater papo, e em volta dela, todinha, tem casarões históricos, está vendo? É, e São Luís preserva muito dessa história. Ela foi fundada em 1769. Nossa, é bem antiga. E muita das características históricas está hoje nesses casarões, é muito legal. Que são tombados, né? São tombados pelo patrimônio. E hoje a cidade é realmente uma cidadezinha pequena, né? Não cresceu tanto. Ela tem cerca de 10 mil habitantes. E é muito massa, cara. É muito gostosinha. É uma cidade nova, é muito legal. Um clima de interior total. É um clima gostoso. E tem esses casarões, eles funcionam como comércio. Então, por exemplo, a gente vai entrar aqui nessa ruazinha, que é um calçadão. Vocês vão ver. Aqui tem restaurantes, tem lojas, tem várias coisas. Barraquinha de artesanato. Barraquinha de artesanato. E é muito gostoso vir pra cá, passear, almoçar, passar o dia. Tem muita gente que vem, inclusive, quando volta de Ubatuba. Volta um pouco mais cedo pra não pegar trânsito. E para aqui pra almoçar. Olha como é. Esse aqui é o calçadão. Aqui, vamos passar dentro das barraquinhas de artesanato. Que tem todo fim de semana isso aqui. As roupas de chita, que são tradicionais daqui. O saci dentro da garrafa. O pessoal tocando música lá atrás. Aqui tem um outro coretinho também. O pessoal tocando música lá atrás. Muito bom, Luiz! Viva! Gente, São Luiz tem um marco muito importante, muito triste. Que foi da enchente de 2010 que deu aqui. A água do rio Paraitinga chegou a subir quase 12 metros, cara. Ela cobriu os casarões, as casas. Tudo isso que você tá vendo aqui ficou debaixo d'água. E a igreja que tá aqui atrás de mim, ela era muito antiga. E ela não resistiu a essa enchente. Ela acabou desabando a igreja inteira. Tanto que depois eles reconstruíram essa igreja. Lá dentro tem um pouco do que sobrou das paredes originais da igreja que eles conseguiram manter. Mas foi um episódio muito triste da cidade. Eles contam a história que, claro, merece ser lembrado. Mas São Luiz tem que ser lembrado por muito mais do que isso. Tem muito mais de São Luiz do que a história da enchente. Como a região tem muitos rios e cachoeiras, isso foi uma condição perfeita pra prática do rafting. Que é uma das atividades mais procuradas de São Luiz do Paraitinga. Inclusive, eles foram muito importantes quando aconteceu a enchente na cidade. Porque eles ajudaram a salvar bastante gente. Tem até uma estátua em homenagem a eles por isso. A gente desceu as corredeiras do rio Paraibuna com o pessoal do Montana Rafting. E foi muito massa. É uma atividade pra quem curte adrenalina, porque tem várias corredeiras e quedas também. Mas é bem divertido e não precisa de experiência. Inclusive, até crianças acima de 12 anos podem participar. O pessoal do Montana Rafting oferece alguns roteiros diferentes que começam a partir de R$ 170,00 por pessoa. O contato dele está na descrição. Emocionante! A minha vida cura! É muito bom! Aê! Ele tentou voar, né? E agora a gente está em Cato Saba, que é um distrito aqui de São Luiz do Paraitinga. É uma região muito gostosa. Que tem cachoeira, tem várias fazendas, refúgios. E a gente está no refúgio das sete cachoeiras aqui. Vai fazer uma trilha que promete ser sensacional, cara. O dia está lindo. Dá pra ver que o céu está sozinho. Já tem a primeira cachoeira aqui atrás de mim. Curte as imagens aí e depois a gente explica mais. Pensem em um rolê que nos surpreendeu. Eles falam sete cachoeiras, mas na real mesmo são umas 20 quedas d'água. É que as menores eles nem consideram como cachoeira. Eles falam que é brinde. A trilha não é das mais fáceis. São sete quilômetros no total e pode durar de três a cinco horas. Mas se você é como a gente, que curte imersão na natureza e um bom banho de floresta. Além do banho de cachoeira pra lavar a alma, é claro. Esse rolê vale muito a pena. O caminho todo é em meia mata, margeando o rio e com algumas paradas pra entrar nas cachoeiras. Simplesmente sensacional. A trilha ainda passa por essa casinha de pau a pique, onde mora a dona Dolores. Que nos serviu um lanchinho pra dar energia pra continuar. Mas ela não gosta de ser filmada, então a gente respeitou e preservou a imagem dela. Depois das cachoeiras e do lanchinho, a gente seguiu um pouquinho mais por uma trilha que já é mais uma subidinha assim. E chegamos aqui no Mirante, que cara, tem uma vista maravilhosa. Dá pra ver atrás de mim? Olha a quantidade de montanhas que tem. Muito bonito, sério. Vale demais vir até aqui. Como se já não tivesse valido a pena, né? Porque as cachoeiras já foram incríveis. Mas aqui é muito lindo mesmo. Nossa! Que legal! Meu Deus! Desse jeito a gente vai querer vir todo fim de semana. Obrigada, viu? Tchau, gente! De volta pra base, ainda rola esse almoço maravilhoso de fazenda. É um verdadeiro banquete. Todo esse rolê custa R$ 180,00 por pessoa e já inclui o lanche da trilha, mais o guia, mais o almoço de fazenda. Ah, e lá no Refúgio das Sete Cachoeiras, eles também têm hospedagem pra quem quiser desconectar do concreto e fugir pra relaxar no meio da natureza. O contato dele está na descrição. E por falar em hospedagem, a gente selecionou mais algumas opções pra vocês que estão na descrição também. Pra quem curte natureza, uma dica muito legal é vir conhecer o Santa Virgínia, que é o Parque Estadual da Serra do Mar, o Núcleo Santa Virgínia, fica aqui em São Luís e ele fica no pézinho, não é no pé, na verdade, na parte de cima da serra que desce pra Obatuba. Então é muito pertinho, é tranquilo de vir de São Luís e, gente, é uma delícia. Aqui vocês fazem, dá pra fazer trilha, a gente tá fazendo uma que é autoguiada. Tem algumas que são autoguiadas e outras que só podem ser feitas com guia. Aí as com guia tem que agendar pelo site, a gente deixa tudo aqui embaixo na descrição escrita. E aí você, né, eles mesmo já tem o guia pra fazer com você. Mas as autoguiadas, elas são bem tranquilas, elas são aqui, ó, tem uma estrutura boa, elas são demarcadas, o caminho, tem placa, tem tudo, é bem de boa. Essa que a gente tá fazendo, como chama? Essa é a trilha do Saltinho. Do Saltinho, da Cachoeira do Saltinho. São duas, né, a trilha do Olho d'Água e a do Saltinho. A gente tá no começo que é igual e aí daqui a pouco parece que bifurca. E aí a gente tá indo lá do Saltinho porque chegando lá a gente vê uma cachoeira. E pra entrar aqui no parque tem um valor de R$19,00, se eu não me engano, a gente põe escrito aqui na tela, R$19,00 por pessoa. Você paga quando chega aqui ou você pode também já agendar pela internet, né? É, o ideal é reservar pela internet porque aqui, na verdade, eles não recebem dinheiro. Eles vão falar pra você chegar aqui, eles vão liberar a internet pra você usar. Só que a internet é bem lenta e tal. Então o ideal é já vir agendado, já deixar pago já no online, no site do Parque Estadual. Gente, olha que coisa linda essa vista. A gente caminhou, sei lá, acho que não deu nem 10 minutos, né? 10, 15 minutos no máximo. Apesar do Lys estar suando nesse estado, foi pouco. Tá calor, a gente começou a trilha meio dia, né? É, exato, a gente errou, né, gente? Como sempre. E aí a gente já viu essa cachoeira. Olha que coisa linda. Eu não sei se é nela que a gente vai chegar. Eu acho que é sim, é a Cachoeira do Saltinho. Cachoeira do Saltinho, vamos ver. Vamos ver como vai ser, a gente conta pra vocês já. Era aquela cachoeira mesmo, gente. Olha, no final da trilha a gente chega nela. Dá pra tomar banho, tem prainha. É uma delícia, bem gostoso mesmo aqui, viu? E é bem tranquilo, são 2 quilômetros mais ou menos de trilha. Trilha fácil, bem estruturada, assim, bem boa. Inclusive o parque, ele tem uma estrutura boa. Além da trilha, logo que a gente chega, tem lá um centro de informações. Tem um estacionamento, tem banheiro com vestiário. Então é de boa de vir trazer roupa pra trocar, depois pra ir embora. Tem bebedouro. Tem bebedouro, tá falando aqui no meu microfone. Tô sem microfone. Tem bebedouro pra pegar água também, o que ajuda bastante. E não dá pra falar de São Luís para a Itinga e não falar do carnaval, né, cara? Gente, que delícia que é o carnaval daqui, vocês não fazem ideia. Eu acho que a gente é um pouco suspeito pra falar, porque a gente já veio nesse carnaval várias vezes. Inclusive eu nunca fui em nenhum outro carnaval que não fosse aqui em São Luís. Porque, gente, é tão gostoso. É tudo de marchinha, só pode tocar marchinha. E são marchinhas locais. Então eles fazem, passam tipo os trios, assim, tocando em volta da cidade histórica inteira. E você vai cantando, você vai aprendendo a música ali na hora. Aqui na praça onde a gente tá, fica lotado. Pra vocês terem noção, a gente falou que a cidade tem uma média de 10 mil habitantes. No carnaval eles chegam a receber 100 mil, mais de 100 mil pessoas. Mais de 100 mil, 110, 120 mil pessoas. É muita gente. Imagina, é muita gente. E a gente fica andando por essas ruazinhas do centro histórico, assim. Cara, é muito legal. É uma energia, assim, muito bacana. Quem nunca veio pra cá no carnaval, considere vir, porque vale a pena demais. Inclusive, São Luís é considerada a capital nacional das marchinhas de carnaval. Eles fazem antes do carnaval competições de marchinha. Sempre tem todo ano marchinhas novas e tal. Cara, é muito massa. Mas tem as marchinhas tradicionais que todo ano vai tocar, né? Tem Barbosa, Ducatelis, Maricota. Essas não podem faltar. Ai, maravilhoso. E saudade. Cara, é uma opinião muito enviesada, é polêmica. Mas é o melhor carnaval do Brasil. Pronto, falei. Eita! E o que seria do carnaval sem uma boa cachaça? Pois é. Cachaça também é algo bem tradicional em São Luís do Paraitinga. A gente visitou a destilaria Mato Dentro, onde eles destilam cachaça desde 1986 e tem duas pingas premiadas. A visitação é gratuita. Eles explicam todo o processo de fabricação da cachaça e, no final, ainda rola uma degustação. Outro rolê bacana para fazer em São Luís é o Mirante da Torre. Ele é o ponto mais alto dentro da cidade e de onde dá para ver uma vista linda da região. A cidadezinha pequena lá embaixo e todo aquele mar de morros ao fundo. Dá para subir de carro até um ponto e depois caminhar por cerca de 10 minutos para chegar no topo. Não é difícil de achar. É só colocar a Mirante da Torre no GPS que dá certo. Esse aqui é o Mercado Municipal de São Luís. Hoje ele está fechado porque ele está sendo reformado. A gente não vai conseguir mostrar lá dentro. Mas ele foi construído em 1902. E aqui sempre acontecem eventos, festas da cidade. Inclusive, tem uma festa em maio que chama Festa do Divino. Que eles fazem aqui um prato típico de São Luís, que chama Afogado. Que é tipo uma carne ensopada, né? Bem gostoso, por sinal. É um prato, uma comida caipira, simples, mas maravilhosa. Maravilhosa. Muito gostosa. E eles distribuem essa comida durante essa festa. A gente experimentou, tem nos restaurantes também. Mas a gente já vai contar um pouquinho mais para vocês. Pois é, falando em comida, você não pode deixar de experimentar a tradicional culinária caipira. Além do Afogado, tem também o bolinho e o escondidinho de Afogado. O pastel caipira, que é feito com farinha de milho. E o nhoque caipira, recheado com queijo artesanal e coberto com molho de abóbora. Tudo uma delícia, cara. E a gente experimentou todos eles no restaurante Mais Será o Benedito. E para quem curte tomar uma cervejinha e comer comida de boteco, a dica é o Calçadão Luizense. Que tem uma vibe muito boa e sempre rola música ao vivo. Outro restaurante bem gostoso é o Cantinho dos Amigos, que é no esquema por quilo e tem opção para todos os gostos. Ah, e também tem o famoso pão com linguiça, que você encontra na maioria dos restaurantes de estrada, na rodovia Oswaldo Cruz. E tem também a pipoca com queijinho, que está ali atrás de mim, que é super tradicional aqui da região. Mas se você não entendeu nada dessa história do que é pipoca com queijinho, assiste o vídeo de Taubaté, que está aqui na tela, para entender melhor essa história. Beleza? Obrigado. Tchau. 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 Tchau.